Boa tarde, quintos anos. Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem para mais uma videoaula nossa de língua portuguesa. Vamos lá ao cronograma de hoje. Nosso cronograma é o seguinte. A proposta de atividade de hoje é a seguinte. Vamos acompanhar a correção dos verbetes das questões 1 a 7 na página 40 da nossa apostila. Nós sabemos que na unidade 5 nós introduzimos o significado das palavras com explanação de cada item do dicionário e aprendemos também o que significa a palavra verbete. Vamos recordar esse significado? Lá na página 31 da apostila de vocês, nós temos o significado expresso no dicionário impresso do que seja o verbete, pronúncia fechada e. É um substantivo masculino, é uma nota ou um apontamento, palavra ou expressão de um dicionário ou enciclopédia com significados e outras informações. Então, o verbete, ele vem o nome e o significado junto do nome. Quando nós temos esse conjunto do nome e os seus respectivos significados ou e o seu respectivo significado, nós temos aí formando esse conjunto um verbete. Dando continuidade. A entrada de um verbete ou cabeça do verbete é o nome dado a palavra cujo significado será apresentado no verbete. Então, aqui no slide anterior, nós temos a palavra verbete. Qual é a entrada desse conjunto de significados aí? É o próprio verbete, que tem a separação silábica, verbete, e o conjunto desse verbete, essa significação, é todo o contexto que apresenta no dicionário, mas a cabeça do verbete ou a entrada do verbete é só a palavra verbete, como foi dado no exemplo anterior. Temos aí também o que significa o dicionário. Nós vimos que temos dicionários impressos, dicionários virtuais, e vamos estudar e recordar um pouquinho de qual é a utilidade prática do dicionário em nossa vida. Dicionário é uma lista abrangente de palavras ou vocábulos de um idioma, normalmente em ordem alfabética. Os dicionários são publicados em forma de livro, mas também podem ser editados em outro suporte, ou um meio, um meio eletrônico, como CD, um site de internet. Além do significado e da forma correta de escrever cada palavra, os dicionários podem indicar variações ortográficas, ou seja, mudanças ortográficas, formas diferentes de escrever algumas palavras, sinônimos, categoria gramatical e origem dos vocábulos. Esses são os chamados dicionários gerais da língua. Os dicionários são instrumentos preciosos para usar melhor a linguagem. Quanto mais você pesquisa no dicionário, mais você amplia o seu campo semântico. E uma vez que você lê mais, você aprende novas palavras. Daí a importância da consulta recorrente ao dicionário, seja ele impresso ou dicionário online. O exercício de vocês é o exercício da pochila, número 1 da página 40, que nós temos um texto aí chamado Vatapá e algumas palavras em destaque para vocês localizarem, encontrarem e transcreverem os significados dessas palavras. Eu vou ler o texto para vocês. O Vatapá é um prato típico da cozinha afro-brasileira. Tradicionalmente ele é feito com peixe, camarão, fubá, azeite de dendê, aí já tem a primeira palavra destacada, dendê, e pimenta malagueta. Pode levar ainda castanha de caju, gengibre, amendoim, coco ralado e cebola. Segundo pesquisa feita pelo folclorista Luiz da Câmara Cascudo, o Vatapá chegou ao Brasil por intermédio dos escravos e orubas, com o nome de Ebatapá. Compositor e cantor baiano Dorival Caymmi imortalizou a receita do prato numa música chamada Vatapá, que começa assim, quem quiser Vatapá ou que procure fazer, primeiro o fubá, depois o dendê. A homenagem de Caymmi confirma a importância que a iguaria tem para o povo da Bahia. Atualmente ele é consumido em muitas cidades brasileiras. Essa difusão, outra palavrinha em destaque, difusão, trouxe variações ao prato. Em algumas regiões fazem o Vatapá de carne, em outras trocam a pimenta malagueta por outro mais suave, ou substitui um dendê por azeite de oliva. O Vatapá é utilizado também para rechear outro quitute típico da Bahia, o acarajé. Para quem gosta de comida típica, principalmente a comida baiana, esse texto é um prato cheio para deixar nossa boca assim, cheia de água. Mas o nosso objetivo aqui é gramatical, não se esqueçam disso. Então nós vamos lá para o dicionário, eu vou exemplificar aqui alguns verbetes para vocês retirados do texto, ok? Significado de algumas palavras. Dendê, aí você digitando lá no dicionário virtual, no Google, você tem lá vários sites com várias significações que vocês podem aproveitar para fazer essa resposta. Lembrando que essa resposta vai ser bem simplificada e anotada na pochila de vocês, porque vocês não têm muitos espaços aí para poder anotar as respostas, ok? Dendê, nome científico, elaeis, guinenses, nomes populares, palma de guiné, dendem, angola, palmeira dendem e coqueiro de dendê, família botânica. Arecae, palmae, características. O dendeseiro é uma palmeira que pode chegar até 15 metros de altura, tem como principal produto o óleo extraído industrialmente da copa do fruto, óleo de dendê ou palma, chamado no mercado. O que acontece aqui é que primeiro essas palavras mais complicadas de se pronunciarem, são palavras que nós não conhecemos, não fazem parte da nossa oralidade. A significação é um pouco mais mais científica. Daí vem também a nossa dificuldade na pronúncia de algumas palavras desse campo semântico. Outra palavra do texto, folclorista. Folclorista é um substantivo masculino e feminino. Ele é chamado substantivo de dois gêneros que serve para ser usado tanto para pessoas do sexo masculino, quanto para as pessoas do sexo feminino. É a pessoa que estuda as questões do folclore. Então, estudioso e uma pessoa entusiasta, uma pessoa que se interessa pelas questões do folclore, é chamada folclorista. Definição de folclorista. E aí também tem uma forma como o dicionário apresenta, que é a classe gramatical da palavra, né? Se é um substantivo comum, próprio. Nesse caso, é um substantivo comum de dois gêneros, que serve para ser usado para os dois gêneros. Vem a separação de sílaba também e vem o plural, que é folcloristas. Outro significado. Nós não vamos passar todos os significados aqui nessa videoaula, mas eu peço que vocês explorem ao máximo o texto vatapá e todas as suas significações, essas palavras que estão destacadas lá. A outra palavra é a palavra iorubá. É um retirado de um site de sociologia. É um povo. Iorubá é o nome de uma das maiorias etnias do continente africano, né? Uma etnia africana em termos populacionais. Na verdade, o termo é aplicado a uma coleção de diversas populações ligadas entre si. Elas são ligadas entre si por uma língua, uma língua comum entre elas, de mesmo nome, além de uma mesma história e mesma cultura. E algumas fotografias e ilustrações do povo iorubá. É isso, pessoal. Muito obrigada pela participação de vocês. E até a nossa próxima live. Tchau, tchau. Até mais. Até a nossa próxima videoaula.